Olá, Mexica Curicas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, esse é o nosso primeiro vídeo! Primeiro vídeo da página, Grávidaus 15, onde lá eu conto a experiência da minha gravidez, do dica pra vocês, enfim. E agora eu estou com esse projeto de estar fazendo vídeos pra contar, pra dividir essa experiência com vocês, uma experiência nova, muito nova, uma experiência em que a gente nunca acha que vai acontecer com a gente, enfim. Eu quero compartilhar com vocês a minha experiência, eu não sou psicóloga, eu não sou médica, eu não sou algum profissional da área, mas eu quero muito ajudar vocês, eu quero, porque eu sei que isso é muito difícil, é um momento muito intenso pra gente descobrir que tá grávida tão cedo, a gente não sabe se o pai vai ficar, a gente não sabe se a mãe e o pai de vocês vai te jogar pra fora, enfim. Bom, esse primeiro vídeo tem como tema como eu descobri a minha gravidez. Deu positivo, e agora? Bom, eu vou contar um pouquinho pra vocês e no decorrer do tempo a gente vai fazendo outros vídeos, pra, porque a história é longa, então, pra não ficar muito longo esse vídeo, eu vou contar pra vocês, resumidamente, como é que foi. Bom, depois de eu ter completado 15 anos, eu fiz a minha festa, e aí depois de alguns meses, eu descobri que eu estava grávida. Bom, eu comecei a passar muito mal, e muita dor de cabeça, eu sentia muita dor de cabeça, e muita vontade de comer. Eu comia bastante, mais do que o meu normal. E aí, eu tava participando do time da escola de futebol, eu jogava bola na época, e aí a gente estávamos perto de um campeonato, então, estávamos treinando e tudo mais. E no treino, eu comecei a sentir tontura, eu comecei a passar mal, eu comecei a correr 5 minutos e cansar, e eu senti diferença nisso. Então, eu conversei com a minha amiga, minha amiga de infância, a Joyce, e ela falou assim, amiga, você pode estar grávida, vamos fazer o teste, você compra o teste, vem aqui em casa, eu faço com você, não tem problema. E aí, eu falei, ah, tudo bem, eu não acreditava que eu estava grávida. E aí, eu fui na farmácia, num domingo, estava tudo fechado, só a farmácia aberta, eu comprei dois testes, porque eu falei assim, preciso ter certeza. Então, eu comprei dois testes e fui lá na casa dela fazer os testes. Chegando lá, fiz o teste, e a primeira tira deu positivo. Aí, meu coração já começou a pulsar diferente, né? Ela ficou também bastante emocionada. Só que, como eu tinha um outro lugar pra ir, meus pais me pegaram, lá mesmo, e nós fomos pro aniversário da minha prima, cantar parabéns pra ela. E lá que eu fiz meu segundo teste, eles não sabem disso, provavelmente deve saber agora que tá vendo o vídeo. E aí, eu fiz lá, e deu positivo também. E aí, eu comentei ver um mundo diferente mesmo, né? E liguei pra minha amiga, e aí ela falou, vamos no posto amanhã pra saber se é a verdade mesmo. Pra ter certeza, 100% de certeza. Falei, ah, então vamos. Meu coração, eu não consegui dormir direito, não consegui nem respirar direito, de tão nervosa que eu estava. E aí, amanheceu e nós fomos ao posto, bem cedinho. Eu fiz o teste, e deu positivo. E agora? A minha amiga começou a chorar, e eu fiquei nervosa por ela. Eu tava anestesiada, mas eu fiquei nervosa por eu ver ela nervosa. E aí, eu fui e contei pra umas primas, pra minha cunhada. Só que, eu não ia contar pro meu noivo, porque nós estávamos brigadas. Bom, eu namoro há 5 anos, e seu noivo há 2 anos. E só que nessa época a gente não tava se dando muito bem, tava um pouco desgastado. Mas a minha amiga falou, não, você tem que contar pra ele. Aí, ela me convenceu, e eu fui lá contar pra ele. E chegando lá, ele tava dormindo, como era de manhã, ele tava dormindo. Eu acordei ele, e entreguei pra ele minha carteirinha de gestante. E ele, o que que é isso? Falei, ah, tô grávida. Sério? Sério, tô grávida. E antes que você fale qualquer coisa, se você for terminar comigo, termina logo. Mas se for pra ficar, fica por mim, não pelo bebê. Porque eu não preciso disso. Não vai mudar o fato de você ser pai dele se você se separar de mim. Mas aí, ele decidiu ficar comigo. Não sei se foi porque eu intimei muito ele. Mas, apesar que não, que depois ele reconheceu que se ele tivesse terminado comigo, seria uma burrice. Nós estamos até hoje, né? Então, acho que não foi por impulso, é por emoção. Bom, gente, é isso. Esse foi o jeito que eu descobri minha gravidez. Minha amiga me ajudou pra caramba, me ajudou bastante. Ele também, ele me apoiou em tudo, mesmo que ele tenha sido um baque pra ele. Porque ele também era novo. Continua sendo. Mas, mesmo assim, ele me incentivou, ele me apoiou bastante. Isso foi muito importante pra mim, porque essa época a gente fica muito vulnerável. A gente fica muito sensível. Isso é tudo muito novo pra gente. É uma responsabilidade que a gente tá levando. Então, é isso, meninas. Se vocês gostaram, dá um curte. Se vocês não gostaram, tudo bem. Se vocês acharem que foi o suficiente, compartilha. Comenta, a gente vai ter outros temas aí pra conversar, outros vídeos. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E não esqueçam de curtir a página. Aí vocês vão acompanhando que agora, semanalmente, eu vou estar postando vídeo. Semanalmente, eu vou estar postando coisas, enfim. Eu quero ouvir a história de vocês também. Então, se vocês quiserem deixar a história de vocês, mandarem pra mim. Eu vou amar saber ouvir de vocês, cara. Um super beijo e tchau. Até a próxima. Tchau.